Artilheiro do Paysandu, Mário Sérgio chega ao 14 graus gol em 2023, espero dar continuidade. Atacante marcou o gol da vitória de virada do Papão sobre a Paracidense, na primeira rodada da Série C do Brasileiro, feliz pelo resultado, por estrear com vitória. O atacante Mário Sérgio chegou a 14 graus gol na temporada 2023. Artilheiro do Paysandu, o jogador marcou da vitória de virada do Papão por 2 a 1 na Paracidense, na noite desta quarta-feira, na Curuzu, pela estreia das equipes na Série C do Brasileirão. Ao fim da partida, o atacante enalteceu o triunfo bicolor, que garante os três primeiros pontos para o Paysandu na competição nacional. Feliz pelo resultado, por estrear com vitória. Isso é importante para nos dar sequência, temos dois jogos difíceis fora. Essa vitória nos dá uma certa tranquilidade para jogar fora de casa. Feliz também por estrear com gol, é de suma importância para mim. Espero dar continuidade e seguir ajudando o Paysandu nessa caminhada. Agora o Paysandu se prepara para encarar o Figueirense, fora de casa. A partida será na segunda-feira, 8, às 20 horas, no Orlando Scarpelli. O jogo vai marcar a estreia de Marquinhos Santos no comando da equipe bicolor. O treinador inicia os trabalhos nesta quinta-feira, dia 4. Se inscreva no canal, deixe seu like e tenha todos os dias vídeos atualizados. Deixe nos comentários o que achou da notícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.